Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco, partilhando da palavra, a nossa irmã, irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. A todos vocês que nos acompanham nesse programa Palavra de Deus Meditada. Hoje nós vamos meditar sobre o trecho de Êxodo 2, 1 a 15. Então você que tem a sua Bíblia, convido a rezar esse trecho junto com nós. Ler, rezar, meditar para que ele cada vez mais entre em nosso coração. Porque a Palavra de Deus, ela sempre trabalha dentro de nós. Sempre nos ajuda a viver melhor. Acompanhem comigo esse trecho. Ele diz assim, Naqueles dias, um homem da família de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela concebeu e deu à luz um filho. Ao ver que era um belo menino, manteve-o escondido durante três meses. Mas, não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou uma cesta de junco. A irmã do menino ficou a certa distância para ver o que ia acontecer. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, enquanto suas companheiras passeavam pela margem. Vendo então a cesta, no meio dos caniços, mandou uma das servas apanhá-la. Abrindo a cesta, viu a criança. Era um menino que chorava. Ela compadeceu-se dele e disse, É um menino dos hebreus. A irmã do menino disse então à filha do faraó, Queres que te vá chamar uma mulher hebreia que possa amamentar o menino? A filha do faraó respondeu, Vai. E a menina foi e chamou a mãe do menino. A filha do faraó disse à mulher, Leve este menino, amamenta-o para mim e eu te pagarei o teu salário. A mulher levou o menino e o amamentou. Quando já estava crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou como filho. E lhe deu o nome de Moisés, porque disse ela, Eu o tirei das águas. Um dia, quando já era adulto, Moisés saiu para visitar seus irmãos hebreus. Viu sua aflição e como um egípcio maltratava um deles. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu dois hebreus brigando. E disse ao agressor, Por que bates no teu companheiro? E este replicou, Quem te estabeleceu nosso chefe e nosso juiz? Acaso pretendes matar-me, como mataste o egípcio? Moisés ficou com medo e disse consigo. Com certeza o fato se tornou conhecido. O faraó foi informado do que aconteceu e procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, parou na terra de Madiã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos agora lendo toda a parte do Êxodo. Para quem está acompanhando as leituras da nossa Bíblia, a gente já viu o povo por causa de José que foi para o Egito. E ali se multiplicou em teras que eram muito férteis. Só que o povo do Egito começou a ver que o povo hebreu estava se tornando numeroso demais. E escravizou os hebreus. Então os hebreus eram escravos no Egito. Mas o povo continuava se multiplicando. Assim o rei mandou que todos os meninos que nascessem fossem mortos. Para poder realmente exterminar um pouco a vida e o povo hebreu. E o que acontece com esse menino? Esse menino a mãe esconde. Esconde para que ele não seja morto. Só que chegou um tempo que ela não conseguia mais esconder o menino. Então ela coloca Moisés dentro da cesta. A beleza que a gente vê nesse trecho é como Deus vai se usando das vicissitudes humanas para fazer com que seu plano de salvação aconteça. Moisés é encontrado pela filha do faraó. E é a filha do faraó que sente compaixão. Então se a filha do faraó sente compaixão pelo povo hebreu, imaginem Deus, quanta compaixão não deve ter sentido pelo povo que estava escravo no Egito. Pelo povo que sofria. Pelo povo que estava sob o julgo de um sofrimento grande de trabalhos forçados. E assim Moisés é salvo. Salvo por quê? Porque a experiência que Deus faz Moisés sentir vai ajudar também Moisés na sua trajetória. Olhem só, quem amamenta é a própria mãe. Então ele conviveu no início da sua vida junto com o seu povo, até que era um pouco crescido. Ficando crescido, ele vai para a filha do faraó e ganha toda uma educação dentro do templo ali dos palácios dos egípcios. Moisés se torna um homem culto, um homem com muita instrução, coisa que o seu povo não tinha. O bonito de Moisés é que ele consegue viver as duas partes da vida. Ele vê o seu povo, sabe como é que é o sofrimento do seu povo, mas ao mesmo tempo também teve uma educação dos egípcios. Conhece como funciona a vida dos egípcios. Ele é instruído. Ele tem uma instrução que vai ajudá-lo depois futuramente salvar o seu povo. Deus vai nos dando, durante a nossa vida, diversos caminhos e trilhas para que a gente também possa cumprir a nossa missão. A missão de Moisés era salvar o seu povo. Através da bênção de Deus e das mãos de Deus, ele deve conduzir o seu povo de volta, tirar da escravidão. E para isso, todas as coisas vão acontecendo, para que ele possa realmente ser a pessoa certa para essa libertação. Vocês veem que ele vê as pessoas maltratando o seu povo e acaba até matando o egípcio. Uma atitude que não foi boa, que não é boa porque não era para a vida. Mas essa atitude faz com que Moisés vá ao deserto. Ali no deserto de Madiã, se vocês vão acompanhando depois as leituras nos próximos dias, Moisés vai se forjar com um espírito firme, um espírito em Deus. Ele vai se forjar com uma pessoa de oração. E isso é muito importante para nós. Então, meu irmão, minha irmã, a exemplo de Moisés, a gente possa realmente prestar atenção do que Deus quer de nós. O que Deus quer. E ao mesmo tempo, essa certeza de que tudo está sob o olhar de Deus. Deus cuida do seu povo, Deus ajuda o seu povo e Deus cuida de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.